Música Bem amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa de educação da Nia E agora vocês vão ficar com uma entrevista do nosso diretor Sergei Cobra Arbex Que esteve presente em Santos Falando um pouquinho da Casper Antes de mostrar o nosso convidado Eu gostaria só de falar Que a pior coisa que tem É a crítica sem conhecimento de causa Então antes de você criticar qualquer trabalho De qualquer segmento E eu vou falar, óbvio, em especial da OAB e da Casper Conheça o trabalho realizado, conheça a Casper Como é feito os investimentos Como é feita as divulgações Como é feita as questões das parcerias Como é feita as questões das vendas Com preços diferenciados Advogados dependentes de livros De farmácia Preços que se Determina Que a pessoa possa fazer um exame Muitas vezes a 10 8% do valor de mercado Então é importante que primeiro você conheça E depois faça uma sugestão E se depois não conseguir efetivamente Obter aquilo que você acha plausível Aí você critica Então vamos agora com a nossa entrevista Dispensa apresentações Sergê Cobra Arbex Já falamos de várias questões Muitos anos que ele participou do programa E é sempre uma honra recebê-lo, Sergê A honra é minha, né? Santos Sapujante cidade Praticamente uma seccional, né? Pela quantidade e pela importância que tem aí no cenário Político, especial de classe também Da OAB Então pra mim é uma satisfação estar aqui Sempre prestigiando a Santos Tão querida de todos nós Sergê Desde o tempo de faculdade brigava pelo estudo Pela questão dos advogados Pleitearem as suas prerrogativas E o que eu verifiquei foi o seguinte Esse ano No primeiro dia de venda de livro Sergê Eu ouvi você falando no jornal da Casp Um sucesso Primeiro dia vendeu mais livro do que ano passado Acho que é isso que é importante, né? Fazer com que o advogado estude Pra que possa efetivamente buscar a OAB Quando precisa Mas sem conhecimento Fica difícil de efetivamente ele poder Pleitear os seus direitos Também buscar aqueles interesses dos clientes, né? Ah sim, o direito se renova muito Você falou muito bem A Casp está com uma promoção maravilhosa Todos os advogados devem aproveitar essa promoção E realmente estamos batendo recordes esse ano Livros a 50% Tem também o saudão de livros antigos Ou seja, o advogado pode e deve Pode porque é um direito dele E deve porque ele ajuda também a gente a aumentar A nossa capacidade de fogo A pujança da Casp Pra que durante o ano e o ano que vem Nós possamos dar melhores condições ainda E com relação a sua afirmação É verdade, o conhecimento é fundamental Mas a coragem também Tem até a frase de um advogado muito antigo Que dizia que advogado tem que ter coragem Se souber ler e escrever, ajuda Claro que é uma brincadeira É uma hipérbole, um exagero Tem que saber ler e ler muito bem Pra poder escrever e também ter coragem Pra enfrentar a difícil profissão Mas belíssima de advocacia Sergente, às vezes eu vou em São Paulo A gente se desencontra A gente sabe que o Sergente corre muito Trabalha, Casp, escritório Mas eu mato saudade dele Vendo algumas coisas que ele escreve Nosso querido Paulo Henrique lá da Casp Questão de imprensa A questão da revista eletrônica Você falou muito bem Quer dizer, esse diferencial da Casp Essa revista eletrônica já pegou Já é um sucesso A gente verifica pelo número de acesso Pelos comentários desse jeito O conteúdo editorial é muito bom Está sendo muito bem feita Então você tem entrevistas interessantes E hoje em dia é tudo muito digital A não ser o nosso processo digital Infelizmente enfiado goela abaixo Pelo Tribunal de Justiça Que não precisava ter essa pressa Aliás, pra que essa pressa? De impor aos advogados Principalmente aqueles que tem mais dificuldade Esta situação de processo digital Tão forte Tão abrupta Que realmente tem acabado Com algumas pessoas Enquanto profissionais do direito Mas, pra nós Enquanto internet Enquanto processo digital Isso é uma realidade E a Casp não está atrás disso Inclusive Suprindo essa carência Que o colega tem Pra enfrentar esta Absurda velocidade De imposição do processo digital Que recaiu Sobre a nossa classe A nossa Casp do Estado de São Paulo É referência Para muitas outras Subseções de outros estados Acho que isso é importante Você viaja bastante Sabe disso, né? Bom, a gente não tem a pretensão De ser modelo A gente tem sim A obrigação De cumprir o mandato A gente é eleito E como tal O imperativo é trabalhar Trabalhar bastante Com força Dar a legitimidade A pujança Que a Caixa de São Paulo tem Que na verdade é o AB É separado só Por uma questão fiscal E administrativa Mas a Caixa A Caasp é da OAB E a OAB é da Caasp Ou seja, é a mesma coisa E portanto Por ser a mesma coisa Tem uma representação Política também Política na melhor acepção Do termo Ou seja Representando Esse poder Que é a justiça Que na minha visão É o mais importante Poder de Estado Você que tanto bem Gerenciou os funcionários Hoje a gente briga Pela falta de qualificação Das pessoas Está difícil hoje Você vai num bar Num restaurante E a Caasp tem esse cuidado Os funcionários levem Boa tarde, boa noite É um cuidado tão grande De treinamento De ISO Que a gente fica orgulhoso De fazer parte Da Caixa de Centros Advogados de São Paulo Esse é o sentimento Até dos próprios funcionários Nossos índices de satisfação São muito bons A classe também elogia bastante Mas a gente pode melhorar Nunca podemos Repousar em berço esplêndido Para lembrar o nosso E no nacional Porque é importante Esta consideração De que sempre a gente Pode aprimorar E a gente sempre Está buscando isso Incentivos, treinamentos Aprimoramento da gestão Para que o advogado Seja tratado Na mais alta conta Porque afinal de contas É um profissional diferenciado E merece esse tratamento E nós somos uma entidade Diferenciada Nenhuma outra entidade Tem essa preocupação E a Caixa tem E a UAB de São Paulo também Bem amigos Estamos de volta Vou chamar o terceiro bloco É rápido intervalo Só queria lembrá-los Que a sua participação É muito importante No Direito de Estadania Eu acho muito bacana Quando um telespectador Em caminho e meio Que eu possa Atendê-lo Colocando um convidado Que você sugeriu Responder as suas questões Participe mais Do Direito de Estadania Você é a nossa razão De existência É rápido intervalo Não sai daí Voltamos já Tchau 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 Tchau